Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sei que eu tô meio sumido aqui, mas hoje vamos falar dela. Finalmente, CG Titanos foi apresentada. Dá pra botir até no microfone aqui. Mas, nova linha CG foi apresentada, meus amigos, exatamente. Agora é oficial, tá? Não é aquele vazamento que a Honda deixou. É, você tá ligado? Mas agora é oficial. Sim, CG Titan e nova linha Fan, Start e Cargo também, com seu novo tanque todo de plástico. Chegou, meus amigos, no mercado brasileiro. E hoje nós vamos discutir tudo em vídeo, tá? Então eu vou falar pra vocês tudo sobre preço, sobre o que isso vai mudar na vida de você que vai cobrar essa moto que tá disposto a pagar o PPS, que essa... PPS não, né? O valor final que essa moto vai chegar na loja. Então você que tá querendo cobrar, já se prepara, meus amigos. Porque os lojistas já estão daquele jeitão, já estão salivando pra esperar você entrar na loja. Então vamos ver todas as imagens, vamos discutir sobre o painel, todas as antecipações que eu já venho trazendo pra vocês. Então vem comigo que o vídeo tá muito legal. Lembrando que você precisar de um seguro, hein? Corretor Santana na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, ele vai ver a melhor cotação de seguro pra você. Fechou? E também não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, né? Porque muita gente que assiste o canal nem é inscrito. Então se inscreva aqui embaixo, deixa o likezão, ativa o sininho, porque vocês no YouTube tiram o sininho da galera. Fechou? Então bora. É, meus amigos, pois é, já estamos aqui no site Motul. Matéria aqui do Rafaelzão Mioto. E aqui já começa. A Honda CG 160 2025 é oficialmente lançada. Preço e fotos. Vamos ver se tem alguma coisa. Aqui já começa, né? A moto mais vendida do Brasil parte de R$ 16.194. Caramba, aumentou legal, né? Mas é o primeiro preço, né? Eu acho que, se eu não me engano, é a start que começa nesse valor. E aqui a gente consegue ver a moto com a sua cor vermelha. A cor vermelha tá muito show, hein? Você pode ver aqui as novas cadenagens, né? Novas cadenagens, novo bloco do farol. A moto, ela recebeu algumas atualizações. Por mais que nós tenhamos críticas à Honda pontuais, nós não podemos negar que a Honda, pelo menos ela, faz alguma coisa, né? Pelo menos ela entregou o que nós esperávamos na Titan, por exemplo, né? Em relação ao motor, a gente já esperava que não ia ter grandes mudanças assim, né? Porque é um projeto que dá muito certo. A Honda vende isso aqui. Vende que nem água. A galera basicamente briga pra comprar essa moto. Então a Honda, ela tá certa mesmo. Ela não tem que mudar não, tá? Porque enquanto tem mais gente querendo comprar, não tem porquê ela mexer, né? E no motor também, ela só fez o que fez no motor por causa do novo ProMult M5. Então a Honda, ela tem a receita com essa moto. Não adianta. É uma moto que vende muito aqui no Brasil e vende demais, vamos saber. E agora também tem a variante, né? Com a suspensão em ABS na moto. Mas a gente pode ver que é o novo bloco do farol. Novas cadenagens no tanque. Pra quem não sabe esse tanque, agora vamos ver se a gente consegue uma imagem do tanque pra gente trocar uma ideia. Ó, aqui vocês já podem ver que o tanque agora é totalmente de plástico, tá, meu amigo? Ah, mano, mas isso aqui é uma tendência de todas as marcas agora, né? A maioria delas adotem cada vez mais isso daqui. Porque é uma nova tendência global, tá, meu amigo? Você pode ver que a maioria das coisas agora é tudo plástico, plástico, plástico. Então as motos aqui no Brasil estão seguindo essa tendência também. A gente pode ver que nas motos de alta cilindrada da Yamaha, como MT-07, por exemplo, já tinha o banco de plástico e agora está chegando na menor cilindrada também. Consequentemente, a gente podia esperar, né? Um preço mais... Como é que eu posso dizer, né? Um preço mais enxuto, né? Porque aqui não tem nenhum sistema, né? Nenhum serviço de chapa, não tem nada. O tanque tá aqui dentro, aqui. Então tudo em volta aqui é plástico. Eles vêm com essa premissa, né? Que se precisar trocar essa carenagem fica mais fácil, fica mais barato. Não precisa fazer o tanque. Faz um pouco de sentido, na minha opinião, mas também você paga preço de ouro numa moto que toda a carcaça é de plástico hoje em dia, tá, meus amigos? Isso aqui não é porque a marca X e a Yamaha faz isso com a FC-15, por exemplo. É uma tendência de mercado, tá? Então quem não gosta disso não compra a moto, meu amigo. Fica sem comprar porque é uma tendência. Infelizmente, é daqui pra pior, tá? Outra coisa também, né? É sobre o novo bloco do farol, que também ficou uma mini CB300. Eu vou falar pra vocês que não ficou feio. Na minha opinião, tá? Ficou legal, ficou legalzinho. Seguindo a tendência que nós já vimos falando pra vocês, que todas as motos da... Todas não, né? A maioria das motos da Honda iriam ser padronizadas. Então, Tornado, Saara, CB300. Você pode ver que eles têm mais ou menos a mesma linha aqui do bloco do farol. Muda só a carcaça em volta dele, tá bom? Então você pode ver que a Tornado também é mais ou menos assim. Saara também é mais ou menos assim. Então você vê que é uma padronização. O lado bom disso, né? Que fica mais fácil, né? Ter acesso a essas peças. Mas a gente sabe que no final das contas, nós vamos pagar preço de ouro do mesmo jeito. Nós não, né? Eu não vou comprar uma moto dessa. Mas quem compra uma moto dessa aqui vai pagar preço de ouro do mesmo jeito. A facilidade é exclusivamente pra eles, que eles não tem que ficar buscando diversidade de peça aqui, diversa ali. Eles unificaram tudo e agora atendem o máximo de motos possível. Isso aqui, meu amigo, é padronização pura, extra... Olha, não tem nem o que dizer. E além de tudo isso, também é uma maximização de lucro, né? Porque eles conseguem atender muita gama de modelos com os mesmos recursos. A mesma coisa é na lanterna. Olha a lanterninha aqui que atende a Tornado, a Bross. Se não me engano, agora tem uma outra moto que atende? Acho que não, né? É só a Tornado, a Bross e agora na CG. Porque a Saara é a mesma lanterna da XRE. Então, a XRE é antiga, então não mudou a traseira da Saara. Mas aqui a gente já vai ver que na questão da lanterna é a mesma da Tornado e Bross. Você pode ver que já padronizou. E também da XRE 190. Então, ó, você tá vendo? A mesma lanterna pra quatro modelos de motos diferentes. O banco não mudou muita coisa, né? Deve ser o mesmo banco. Já estão falando que foi calibrado, recalibrado, que não sei o quê. Calibrado. Isso aqui, pro consumidor final, pode falar que é calibrado, pode falar que melhorou, aumentou o elo de suspensão. Mas a gente queria ver um monosho aqui, tá? Se é tudo maquiagem, tá ligado? Vocês estão me entendendo? Se é tudo maquiagem não, porque agora foi recalibrado. Isso aqui não muda. É a mesma suspensão de 98, meu amigo. Então, a gente, bem como podia ver aqui, uma monoshoque, né? Já que o preço da moto tá chegando daquele jeito na loja. Se a gente olhar aqui também, na dianteira, é a mesma suspensão também, né? Que eles sentem em cima dessa premissa que é pra fácil manutenção, que não sei o quê. Mas o preço que você paga nessa... Que as pessoas que vão comprar vão pagar nessa moto aqui, podia muito bem já vir com a... Sei lá, né? Enfim, comenta aí o que vocês acham. O que nos leva também ao painel, meus amigos. Exatamente. Esse painel aqui, meu amigo. Rapaz, esse painel aqui, a gente já pode ver que tem na Tornado, na XR190, na Tornado 300, na Bross, né? Porque eu não sei se eu já falei Bross. Na BIS, vemos um semelhante. Não é esse mesmo layout, mas também tem um nesse mesmo formato aqui na BIS também. E agora estamos vendo na CG. Olha como a Honda padronizou, rapaz. Rapaz, a Honda é primeiro no Brasil, não é à toa, né? Ela sabe muito bem o que está fazendo e sabe o que precisa ser feito, né, meus amigos? Diferente da Yamaha, né? Que nós esperávamos uma movimentação interessante e não vimos isso. E voltando um pouco aqui no site, né? A gente já pode ver que a Titan Fan Start e Cargo chegou na sua décima geração. Olha que interessante, né? E também o preço da linha CG. Vamos dar um zoom aqui, ó. Ó, vamos dar um zoomzinho e a gente já consegue ver que a Start parte de R$16.194,00 de PPS, beleza? E aí a Cargo, R$17.175,00 de PPS também. A Fan, R$17.723,00. E aqui é onde tem o salto, meus amigos, exatamente. Olha o salto que tem aqui de quase R$1.400,00, né? R$1.400,00 aqui, R$1.500,00, quase R$1.500,00. E aqui é onde que tem um salto, né, de quase R$1.500,00 para R$19.230,00. Que é uma diferença da Fan. Olha o valor da ABS aqui, meu ex. Eu gosto dessa matéria do Rafael Mioto porque aqui ele dá tudo mastigado pra gente. Olha isso, a linha CG 2025 teve um ganho, ganho de preço, né, de até R$1.790,00. Esse foi o aumento da Titan, que custava R$17.440,00 na linha 2024. O menor acréscimo foi o da Cargo, que custava R$15.970,00, ou seja, R$1.205,00 a menos. O valor inicial da linha, o da versão Start, era de R$14.650,00, mas aumentou R$1.544,00. Por fim, a versão Fan, que saía por R$16.070,00, ficou R$1.653,00 mais cara. Todos os valores, tanto do modelo 2024 como de 2025, são sem incluir o bendito do frete. O seu tanque agora é de 14 litros, tá, meus amigos? O tanque é menor que a da versão anterior, que tinha 600ml a mais. Ou seja, né, meus amigos? É daquele jeito. Diminuindo tudo, padronizando tudo e deixando tudo daquele jeitão e subindo o preço, né? E também temos aqui sobre o motor, que agora ficou com 14,7 cavalos, né? Que agora e anteriormente rendia um pouco mais, por causa da leis e normas de poluentes, do Promote M5, tá bom? Então, o motor agora, ele tem 1,43 kg a 6.750 rpm, enquanto antes era 1,54, quase nada, né? No modelo Start, que roda apenas com gasolina, o motor gera 14,4 e 1,41 kg de torque, beleza? Então, é isso.